Olá maltinha, bem vindos a um novo vídeo. Hoje eu trago-vos 10 coisas da primária que vocês têm mesmo de ter, portanto vamos a isso, subscrevam-me no canal se ainda não são subscritos, metam gosto também já no princípio do vídeo para chegarem ao fim e não se esquecerem e também sigam-me pelo meu Instagram Margarida Passar e claro, sigam-me também pela minha loja de roupa Margarida Closet com dois T's no fim. Vou deixar tudo aqui algures, tá bem malta e vamos ao vídeo. Então vou começar pela gama de beleza e tenho aqui 3 coisas que eu adoro e então vou-vos mostrar então o que é, então eu adoro esta linha de batom que ele é 2€, está caindo o preço, os agastros não tiram o preço, então ele é assim e ele é assim, acho que há várias cores e ele é apenas 2€, eu acho que foi dito na primeira influencer aqui no YouTube que eu acho que foi a Catarina Flip mas eu não tenho a certeza que me aconselhou e eu fui comprar, na altura ela disse e eu lembro-me da primária ter muito tempo sem ter e eu quando fui lá apanhei aquilo e só vi 2 ou 3 ou o que era, fez-se uma coisa e é este assim, ele é assim, ele é apenas 2€ e ele é bastante pigmentado, é o que eu estou a usar hoje. Só que depois pus o gloss por cima, pronto, mas ele é muito bom e é bem baratinho, não é? Portanto, malto, uma boa adquisição. E depois também tenho aqui um primer waiter que é assim, ele é 3€ e eu uso como primer e fixador no princípio e no fim da maquilhagem, às vezes é raro usar, para ser sincera, mas acho que quando eu uso, eu uso em ocasiões mais especiais, quando quero que a maquilhagem me dure muito tempo, porque a maquilhagem por si em mim dura-me já o dia todo, mas quando vou assim a algum casamento ou a um batizado ou a uma festa mais pomposa, eu quero que me dure mesmo um, isto está um bocado aberto, e quero que me dure mesmo um aí o dia todo e a noite todo e isso tudo e então eu uso este, que é muito bom, primer waiter, que terá sincera de mililitros e custa 3€, portanto, eu usava-me estar quase no fim, não é? Portanto, está na hora de ir é de cair outro. E também, eu uso isto muito no verão, que eu adoro, a hora ainda também deu, por isso eu tenho isto, sei lá, agora há tempo. E é 3€, que é um, eu não sei o que é isto, Glow, qualquer coisa Glow, não percebo as letras que estão aqui em cima. Isto, ou seja, é um creme que vocês metem no vosso corpo e deixa tipo brilhando por purinas, então eu gosto, não para usar no inverno, não é? Mas para usar no verão, eu adoro, eu uso muito, quando uso vestidos e coisas assim, eu passo nas pernas e também quando saio à noite e uso um decote mais em bico, uso nesta zona aqui e não só, também tenho mesmo um bronzer, mas pronto. Mas eu gosto muito deste creme e ele hidrata muito bem a pele também e eu uso normalmente depois do banho, portanto, uso como creme depois do banho no verão, portanto, gosto muito de no verão estar muito iluminada e isso, uso muito assim bronzers e iluminadores e uma data de coisas assim, portanto. Eu não sei se é primário que ainda vim disto, quer dizer, agora se calhar não, porque isto era da coleção de verão, portanto, se calhar no verão vão ter e se não tiverem isto vão ter uma coisa parecida de certeza, portanto, fiquem atentos. O colostano é muito gino a primar, que já não na área de cosmética, acho os bebedores deles, este é muito giro, ele é assim, é bastante grandinho e é de metal, é mesmo giro, gostei, e eu uso até para decorar o meu quarto, porque acho que estou tão fofinho, porque eu tenho pena levar com ele na rua até porque é muito grande e as minhas malas são um bocado pequenas, mas eu quando quero ir a um sítio que eu sei que vou a capacidade de beber muito algo, ou um concerto, ou um festival, eu levo-o comigo e vai na mão, ou então levo-o uma mochila e vai lá, portanto, é um conselho, mas tem lá vários, até tem uns para fazer, que se promete fruta, triturada, dá-me um coisacinho de gente, que eu também não percebi muito bem, mas tem. Na área de tecnologia, e não sei bem se isto se pode chamar de tecnologia, são as screenwipes, ou whips, não sei bem por isso. Como eu estava a dizer, e isto foi abaixo, são estas toalhitas que servem para limpar o visor, ou... Tudo ao canto. Que servem para limpar o telemóvel. E eu acho que elas empolam mesmo muito bem, e eu gosto de ter sempre limpinho, o ecrã todo brilhante, são muito pequenininhas, que coincidam se vão mudar a capa, e... whatever. E então, elas têm lá, e ele custa apenas 2€, portanto, e trazem... Não diz, mas diz que for iPhones and tablets, também dá para álcool, também está aqui a dizer. E diz também para computadores, olha o que aqui está a dizer, contém álcool. Portanto, embora agora, neste vídeo até dá bastante jeito, temos uma coisa para desinfectar o telefone, porque pôr o álcool em cima do ecrã pode danificar, e assim isto é mesmo próprio para esse tipo de coisas, e o computador, e o teclado, e isso tudo mais. Portanto, aqui está uma boa dica, não agora que as primatas estão fechadas, mas quando isto tudo passar, estou a primar de PFT, portanto vão lá comprar, que dá sempre jeitinho, é uma das coisas, dá sempre, porque há sempre muita gente que pega, e assim umas coisas, e eu não gosto do ter assim, muito deslavado. E uma das coisas que eu mais gosto de aprimar são os acessórios, inclusive as bandeletes. E eu tenho aqui estas duas para vos mostrar, que esta assim, eu sei, ela é bem extravagantezinha, mas eu gosto muito dela, gosto de usar o cabelo assim, gosto de usar assim, não sei se conseguem ver. E gosto bastante dela, ela não sei, mas ela foi para aí 5 ou 6 euros, não foi das coisas mais baratas que eu comprei lá. E também gosto muito desta bandelete, porque eu gosto de usar com coisas, esta é mais de verão, aquela é mais de inverno para mim, mas esta é mais de verão, acho que fica gira, de verão. Gosto de usar com vestidos ou qualquer coisa assim mais simples, e logo aquela bandelete faz logo toda a diferença no look, assim mais tropical e tal. Sim, porque no verão gosto de usar assim coisas mais tropicais, e assim no inverno mais clássico, são um bocado por aí. E então, também gosto muito, vamos passar para outra secção, para os artigos de decoração. E eu adoro isto, embora que eu não goste dos olhos, eu estou na minha sala, está assim. Pronto, mas eu vou mostrar com os aves que é assim que ele foi feito, ele não tem preço, por acaso não tem, eu devo ter tirado, este eu devo ter tirado o preço. Mas eu devo ter sido à volta de 4 ou 6 euros, ele também é muito fofinho, é artificial, não é? E eles agora têm uma, este já foi um bocado antigo, mas eles agora têm uma gama super giro, de umas aves não, de umas plantas artificiais assim grandes, custam 20 euros, e são mesmo tão giras que eu ainda pensei em comprar, mas eu tenho tanta planta e são quase todas verdadeiras as que eu tenho, que pronto. Sim, eu sou daquelas pessoas que a minha casa parece quase uma estufa. É, muita planta, muita coisa para regar, até agora a minha loja tem uma planta verdadeira, não é? O que é que me havia a dar é? Porque eu era, exatamente para a minha loja, era a que eu ainda ia comprar aquela. Entretanto, fui ao IKEA, não ao IKEA, fui ao IKEA e encontrei lá uma linda, linda, linda verdadeira, e gostava da minha empresa, então eu sou verdadeira. E agora tenho de ir lá regar, vejam, né? Pronto, e ela é assim, também muito fofa, eu adoro sempre a área de decoração, e sempre que vou à Primark é sempre aquela área que eu vou explorar e vejo as novidades, e assim, muito giro. E uma coisa que é um clássico, eu acho que não há nenhum vídeo a falar da Primark, que não tenha velas, mas porquê? Porque elas são tão fofinhas, eu nem nunca acendo as minhas, eu não vou confusar que nunca acendo velas, mas tenho que sempre vê-las espalhadas pela casa para enfeitar. Mas não acendo, mas ela é tão girinha. Ah, ainda tem cheiro, já comprei para a área de três ou quatro anos, ainda tem cheiro. E cheira mesmo bem esfrutado, não sei explicar, mas cheira mesmo bem. Eu comprei porque na altura, agora não, mas a minha capacidade de uso da cama era mármore, então a vela também é mármore, neste caso já não é mármore, mas eu continuo a usar, porque acho que fica muito giro, porque tem rose gold aqui em letras, e eu uso coisas aqui no meu quarto com rose gold, e acho que elas continuam a fazer parte aqui da decoração, e acho que fica muito bem. Vamos passar a outra parte, que são os fatos de banho. Ah, eles têm lá um biquini, quando aquilo abriu, tenho que ir lá comprar, porque é muito giro, muito giro mesmo. Mas o meu favorito do ano passado, eu até costumo gostar mais dos fatos de banho do que dos biquinis dele, mas este ano eu não gosto muito dos fatos de banho dele não, eu gosto muito dos biquinis. Mas o ano passado eu adquiri este, se eu encontrar uma foto com ele, que eu tenho várias, eu vou deixar por aqui alguns, ok? Ele é muito giro, tem este cinto aqui, que ele é muito giro, é mesmo giro, tropical, amarelo e branco, é mesmo tipo onda de praia, e eu levei para a Palma de Mallorca, e usei várias vezes aqui nas praias de Lisboa, e pronto, adquiri o ano passado. E ele não foi nada barato, eu lembro-me que ele era um dos mais caros que lá estava, não faço ideia bem o preço, mas ele é mesmo muito giro. E ele nem é bem o meu tamanho, embora que me fique bem e que dê para a coisa, porque ele é, porque eu queria o tanto, e ele era o último, eu já o tinha estado a namorar, entretanto eu não o levei na altura, devo ter levado outra coisa qualquer. E depois eu passei uns dias mais tarde lá de propósito, para ir buscar, eu até me lembro, foi na Primark do Colombo, e fui lá de propósito e pescou o facto bem, mas já não tinha bem o meu número, trouxe outro, mas ficava bem mesmo, eu pensava que ia ficar largo, mas não, ficou bem, então pronto, eu trouxe o gostei tanto dele, que foi a morar à primeira vista, malta, foi mesmo. E para terminar, a minha décima coisa, que eu sou louca na Primark, são os lenços, os lenços. Eu tenho lenços da Zara, porque eu adoro os da Zara, para mim são os meus favoritos, mas eles são tão caros, eu tenho um, que me custou 22 euros, malta, são mesmo caros. E eu acho que é um desperdício, e não é, né, que eu tenho, né, mas custa-me tanto a dar 22 euros por um lenço. Pessoal, é só um lenço, há lenços em todo o lado. E então, eu tenho este aqui, muitos dias da Primark, na altura usava-se muito, eu lembro-me de ter, eu ir comprar na semana em que a Primark lançou, e passado da outra semana já nem havia, e andava toda a gente louca à procura deste lenço, que andava este padrão muito na moda. Eu gosto de usar mais com uma camisola preta, e umas calças pretas, e põe nisto umas sapatilhas brancas, ou umas botas pretas, e fica logo totalmente diferente com o lenço. Gosto super de acessórios, e então é isto pessoal, acho que foi isto o meu vídeo. Acho que foi um bocado rápido, desculpem. Mas pronto, acho que é isto, eu também não gosto de demorar muito tempo nos vídeos, porque acho que acaba por ser um bocado coiço. Coiço, falta uma palavra, fica o coiço. Pronto, é isto malta, chegámos ao fim do vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de seguir-me pelo Instagram, Margarida Pássaro, também a minha loja de roupa, Margarida Closet, quando hoje esteja no fim, e também subscrevam o canal. E se vocês não fizeram gosto, no princípio do vídeo, metam agora, mas não se esqueçam malta, não se esqueçam, gosto agora, gosto agora, e subscrevete também se ainda não subscreveste. E vemo-nos no próximo vídeo, beijinhos malta. Até ao próximo vídeo malta.